Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe da Metalmac A gente tá aqui com esse material hoje A gente vai fazer uma experiência, fazer uma moagem de uma borra de fundição, né? Ela tem cobre e carvão, né? A esfolia que sai do fogo Então aqui a gente já tá na parte da moagem Jogando todo o material dentro, né? E a gente vai acompanhar e ver o que vai sair desse moinho Então esse é um teste que a gente vai fazer A gente precisa moer esse material pra poder soltar o carvão do cobre, né? Pra gente poder separar o cobre e conseguir revender esse material Então aqui a gente pegou um material bem misto, né? Pra gente fazer a primeira experiência, né? Um material mais fino Mas a gente vai fazer um teste com umas borras mais grossas também Então vamos ver agora o resultado, né? Então saiu esse material, uma terra, né? Virou uma terra com carvão que tinha E tá misturado com cobre no meio Então foi esse o material final Então aqui a gente tá pegando as borras mais grossas, né? Separou esses pedaços maiores A gente pegou do outro balde A gente tinha só os pedaços maiores, né? O tamanho de uma mão mais ou menos E tá jogando no moinho Pra ver se consegue fazer a moagem também Então aí já tá moído Já vamos tirar a caixa pra ver melhor Então esse foi o resultado aí Foi... Moeu bem também Pronto, próximo processo E se você gosta desse tipo de vídeo De máquinas industriais e processos Dá um like, se inscreve no canal Que a gente vai postar sempre vídeos desse tipo Valeu, pessoal!